Então hoje eu vou falar de algumas dicas sobre como mostrar mais na sua prosa ao invés de sumarizar. Então a primeira dica para você mostrar mais é não nomear emoções, evite nomear emoções quando for possível. Ao invés de você nomear uma emoção, você narre a expressão facial, a linguagem corporal, porque isso você mostra o que o personagem está sentindo ao invés de simplesmente sumarizar, fechar numa descrição estática, simplesmente falar que ele está feliz ou triste. A outra forma de você aumentar mais o mostrar é você usar causa e consequência ou causa e efeito na sua história. Para cada causa, para cada ação tem que ter uma reação, então se um personagem fez algo, o outro personagem vai reagir a isso. Se o diálogo, por exemplo, é o maior exemplo de mostrar quanto mais diálogos na sua história. Lógico que os diálogos têm que ser importantes, têm que ser relevantes. Não pode não fazer aquele diálogo seco, aquele diálogo que a gente chama de on the nose, que é o oi, tudo bem, tudo jóia, tudo bom, e aí você e tal. Não, vá direto no ponto, vá direto no assunto, repense, leia em voz alta. Então diálogo é uma forma muito boa de você aumentar o mostrar na sua história ao invés de ficar sumarizando. Toda vez que você sumarizar, pense que aquilo deixa a prosa mais pesada e você tira a imersão do leitor, porque ele simplesmente está contando uma coisa. A gente usa sumarizar para contextualizar e para também fazer ligação entre uma cena e outra. Mas grande parte da sua história, principalmente para o público de hoje, tem que ser de cenas, tem que ser de cenas mostradas. Outra técnica para a gente mostrar mais dentro de uma narrativa é você utilizar verbos fortes. O que é um verbo forte? Um verbo forte é aquele verbo que ele mesmo faz todo o trabalho pesado da frase. Ao invés de você ter que usar um verbo fraco e um monte de advérbios, o que deixa a prosa mais lenta, mais carregada, mais pesada, e até cheirando naftalina, com estilo mais antigo, mais rebuscado, mais cofirula. É lógico que se a sua prosa, se você quer fazer um romance que dá aquela ideia de século XVIII, XIX, por exemplo, aí você vai usar advérbios para poder emular a prosa da época. Mas quer fazer uma prosa mais contemporânea, mais moderna, mais ágil, porque o leitor de hoje não tem muita paciência, ele quer ler lá, ele quer entrar logo na história, ele quer vivenciar a história. Então, veja quais advérbios você pode cortar e trocar por verbos fortes. Então, por exemplo, ao invés de ele caminhou lentamente através do pátio, você pode trocar esse caminhar lentamente por um arrastar, por um mancar, né? Ele puxou a calça para baixo rapidamente, ele puxou para baixo rapidamente. Ou você pode dizer ele arrancou, né? Ele arrancou a calça de uma só vez. Esse arrancar é mais forte do que o puxar rapidamente. Tudo isso deixa a prosa mais ágil e você está mostrando mais, você está usando verbos fortes para carregar, para fazer o trabalho duro da sua frase, né? A outra dica para mostrar mais do que sumarizar é enxugar a prosa, né? Quanto mais você enxugar a prosa, melhor. Quanto mais você tirar o excesso, tirar a gordura, né? Veja se tem adjetivos em excesso, veja se tem advérbios em excesso, veja se as frases estão muito longas, né? Leia em voz alta a sua prosa. E aquela coisa, você tem que regular a velocidade da prosa. Uma hora a prosa tem que ser ágil, né? Cenas de ação, por exemplo. Outra hora você tem que diminuir uma cena de reflexão, uma cena de reação do seu protagonista, do seu personagem. Então isso é muito importante. A outra coisa para você mostrar mais é com pensamentos diretos ou indiretos. Ao invés de você sumarizar a conclusão que um personagem chegou em relação a algo, né? Ah, aí ele concluiu que ele tem que ajudar o seu amigo, né? Faça, mostre para o leitor esse caminho mental. O que é que ele pensou? Você pode fazer por monólogo interior, você pode fazer com discurso indireto, você pode fazer com pensamento direto, que eu gosto bastante, porque parece muito com diálogo. Que é o personagem conversando com ele mesmo. Então você vai mostrando todo o caminho para ele chegar à conclusão. É engraçado que quanto mais você mostra, você gasta mais páginas. Mas a sensação do leitor é de que está mais acelerado. Quando você sumariza, você gasta menos páginas. Mas a sensação do leitor, quando a gente lê, é que a trama, que a história, que é o fluxo do livro, deu uma parada ali. Então tudo isso são técnicas que você deve usar, né? De acordo com as características específicas do seu livro. Isso são sugestões, são técnicas que você pode usar, mudar, quebrar. Porque cada livro é um universo, cada livro é uma coisa diferente. Então fica aí a dica do mostrar e do sumarizar.